Eleições 2024, tá na tela da Band, a Band em Rondônia é Rondovisão TV. A partir de hoje a gente inicia a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do município de Candês do Jamari. É, domingo agora é dia de eleição no município de Candês do Jamari, eleição suplementar. O prefeito eleito neste domingo agora vai exercer o cargo até o final do ano de 2024. Isso não extingue a necessidade da eleição convencional, a eleição tradicional que é realizada em outubro. Então o Candês do Jamari terá votação duas vezes este ano. Bom, a partir de agora eu vou soltar o tempo aqui que cada candidato vai ter 15 minutos para debater sobre temas livres. De acordo com o sorteio, em reunião com o representante dos partidos, o primeiro candidato a vir ao programa é o Paulo Sérgio Augusto da Silva. Ele é conhecido popularmente como Paulo Cadillac. Ele está cursando gestão pública, é empresário, é agricultor, proprietário da empresa Cadillac Comércio e Construção. Nasceu em Porto Velho, foi criado no Rio de Janeiro. Filho do Eufrásio Augusto da Silva, militar, segundo tenente da reserva, hoje com 90 anos. E também a dona Maria das Neves Silva, agricultora, faleceu no ano de 2010. E o Cadillac, o apelido vem da sua empresa, o nome da empresa, né? Também é sindicalista, ele representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Candês do Jamari, já com benefícios para mais de 3 mil trabalhadores deste segmento. Candidato, seja bem-vindo à Band, muito boa tarde, é uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Candês do Jamari. Boa tarde, Porto Velho. Boa tarde ao estado de Rondônia. Candidato, primeiramente gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a trajetória do senhor. Eu citei algumas ações que representam o nome Paulo Cadillac, mas na vida pública, qual que é a experiência que o senhor já tem? Eu fui funcionário público da Prefeitura de Porto Velho, nos anos 80. O distrito pertencente a Porto Velho, Candês do Jamari foi um deles, São Carlos, Calama, Jaci, Extrema. Tudo passava pela administração da minha secretaria, que é a SEMAI, Secretaria de Assistência ao Interior, que era destinada ao município de Porto Velho. E eu trabalhei nessa administração, Candês foi um dos distritos que passou pela minha mão, e depois se tornou município, e a gente está lá dentro trabalhando com assistência social dentro da área rural do município, com o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Tenho uma empresa com extração de areia dentro do município de Candês, e fui candidato dentro do município de Candês em 2004, ou seja, comecei a primeira vez, já está com 20 anos. Em 2004 o senhor concorreu ao primeiro cargo? A primeira vez que eu saí candidato a vereador. E quais outras candidaturas o senhor já se colocou à disposição? Deputado estadual, senador e prefeito pela terceira vez. Atualmente está em qual partido? Estou no PMB, Partido da Mulher Brasileira, número 35. Número 35, PMB? Isso, PMB. Qual seria a bandeira do Paulo Cadillac? Olha, o que motivou o Paulo Cadillac a sair candidato nestas eleições agora de domingo? Eu já venho saindo candidato dentro do município de Candês, não satisfeito com as administrações que passou. Eu sou investidor dentro do município e eu vejo que o município entrou em decadência desde 2008. E nós precisamos mudar a política de Candês do Jamari. Não existe investimentos, nós precisamos hoje de uma administração séria e trocaram de prefeito já várias vezes e o povo não está satisfeito. Então, eu acredito que com o trabalho que eu tenho prestado dentro do município como candidato a prefeito, existem pessoas que estão insatisfeitas com os que já passaram por ali. Eu tenho dois concorrentes que hoje estão candidato a prefeito e Candês, que tiveram a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito pelo município. No entanto, investiram em Porto Velho na intenção de ser reeleito e aí não deu certo. Hoje são candidatos em Candês do Jamari, mas tiveram a oportunidade de fazer quando o município começou a entrar em decadência. Eles tinham mandato. E eu sou candidato a prefeito hoje com a intenção de fazer o melhor pelo município. De que forma? Fazer contenção de despesas, de portarias de necessária, aluguéis que não soma com o município e, com isso, entregar mais serviço à população, higienização da cidade, coleta de lixo, extinção das taxas de cobrança de taxa de lixo ou a diminuição dessas taxas e taxa de iluminação pública que vem sendo cobrada no município. Ampliar as farmácias dos postos de saúde... O senhor propõe a não cobrança da taxa de iluminação? A taxa de iluminação pública da área rural não é... Ah, perfeito. Da área rural específica? Da área rural. Não é uma taxa correta por conta de... O agricultor vem de dia, volta de dia para a iluminação que ele usa, é o farol do veículo se ele voltar à noite. Então, para que a taxa de iluminação pública é um assalto à mão armada. Então, eu acredito, nós já questionamos isso aí, já brigamos com relação a... Essas cobranças de taxa de iluminação pública dentro do município, iluminação pública rural. Então, bem claro. O senhor fala sobre várias linhas de atuação, até porque isso é o que é exigido do gestor público do executivo, né? Toda alçada é competência do prefeito. O senhor tem o conhecimento da atual saúde financeira do município? Essas propostas que o senhor faz, elas passam por uma reforma administrativa do município? Ou é simplesmente aplicar o que a lei já permite? Como é que o senhor pensa em aplicar tudo isso em sendo eleito a partir de domingo? Sendo eleito, nós temos uma arrecadação hoje de em torno de 8 milhões por mês. 110 milhões, mais ou menos, a arrecadação do município por ano. Então, eu acredito que com a redução de despesas, nós conseguimos fazer mais, entregar mais serviço à população. Esse valor, ele sobra ainda? Qual é o custo do município? O senhor tem também essa informação ou não? O que nós podemos fazer hoje é uma sobra aí, acho que em torno de 2 milhões, 3 milhões, para que a gente possa fazer alguma coisa. Isso é... E aí, sendo para investimento em infraestrutura e todas as demais ações? Sim, sim. Aí, existem convênios, que a gente quer fazer os convênios com o governo federal, com o governo do estado, para entregar mais serviço à população. Nós temos aí hoje uma demanda muito grande, tem muita dívida do município, mas nós conseguimos parcelar. Quero trabalhar... O partido do senhor, ele não tem... Me permita, se o senhor tiver os números, me traga para nós, por favor. Qual a representatividade dentro do parlamento municipal do partido do senhor hoje? Nós não temos... Hoje não tem? Não temos. O senhor pretende trabalhar de que forma para convencer o parlamento municipal a caminhar no mesmo sentido que o senhor pensa em fazer em sendo eleito? Nós vamos trabalhar em harmonia com a Câmara, elaborar projetos para que possa ser aprovado pela Câmara, para que a gente possa executar e entregar mais serviço à população. Hoje eu tenho um projeto para a gente desenvolver com o CRAS, com as economias que nós vamos fazer, nós vamos entregar mais serviço à população e com isso nós podemos também incrementar um adicional a mais no Bolsa Família das famílias de baixa renda. Nós queremos entregar um pouco mais nessa contenção de despesas que hoje tem forma de portarias e de necessárias, pessoas de outro município que vão trabalhar dentro de candeias, que não somam a renda do município, é uma renda boa, mas que não circula o que é tirado dentro do município. São licitações fraudulentas que empresas vão lá e sugam do nosso município e não gastam lá e com isso não movimentam a economia do nosso município. Isso não é um dos fatores que o senhor preza muito e tende a implementar. Isso hoje vem sendo um mal muito grande em candeias? Muito mal, um mal muito grande. A gente já passou por situações que foram afastados prefeitos por problemas de corrupção e a gente quer mudar a moda de administrar o município. Quero trabalhar na regularização fundiária, vou criar a Secretaria de Regularização Fundiária dentro do município. Quero declarar de interesse público as áreas ocupadas e quero regularizar a situação das pessoas que ali moram dentro de candeias há mais de 20 anos, carregando cacaia nas costas, andando dentro do meio do mato e não tem o direito digno de sua regularização fundiária e ter acesso aos benefícios junto aos bancos, poder investir mais dentro do município e dali tirar do seu sustento e sustentar sua família. Para o avanço em termos principalmente da regularização fundiária, a competência não é tão somente do município. Existem algumas áreas que o município é autossuficiente, ele consegue resolver, mas tem muitas áreas que são do Estado e da Federação. Desmonta Palanque, o trabalho é um prol da comunidade em geral? O senhor está preparado para isso? Sim, nós temos já um conhecimento de administração pública. Eu, na qualidade de presidente do sindicato, eu tive já acesso a muitas situações de conflito agrário, como o Flor do Amazonas, o PAMOS, o Parais da Cássia. Nós conseguimos entregar o título definitivo ali do PAMOS, na época da gestão do Confúcio Moura. E sempre a gente tem discutido a situação de regularização fundiária ali da Vila Nova Samuel, que é um dos pontos importantes dentro da Vila Nova Samuel, que a gente está hoje querendo fazer um pouco mais com relação à situação do município de Candês. Eu sei que o senhor tem várias outras linhas de frente da atuação. O senhor falava sobre saúde, que é uma das prioridades que o senhor tem, educação, infraestrutura. A gente tem a dinâmica da entrevista como o público sendo protagonista. A nossa equipe, a produção de jornalismo da Ronda Visão TV, foi às ruas de Candês, de forma aleatória, perguntou para um cidadão o que ele queria saber do candidato a prefeito, sem fazer referência a nenhum nome. É uma dúvida que o cidadão tem. E aí a gente queria colocar essa pergunta para que o povo diretamente faça ao senhor. Então, de forma de sorteio, essas perguntas vão ficar até o final da nossa rodada de entrevistas. e o senhor hoje vai responder a pergunta de número 2. Nós fizemos 5 perguntas. A pergunta de número 2 será agora exibida ao candidato Paulo Cadillac. Pode rodar, por gentileza, a pergunta de número 2 aqui na tela da Band. Olá, boa tarde. Meu nome é Francisca. Assim, eu gostaria que a UPA tivesse mais responsabilidade, o Rau X, essas coisas, porque tudo que vai fazer aqui tem que ser em TVH. O asfalto também, porque a rua da minha sogra é essa aqui, só que quando chega lá no final é cheio de buraco. Esses dias eu estava de bicicleta com ela, ela caiu, machucou. Aí eu gostaria de saber como é que vai funcionar, né? Candidato, o senhor tem a palavra. O senhor tem mais 4 minutos para a conclusão da nossa entrevista. Então, com relação à saúde, hoje nós queremos trabalhar com convênios para ampliar mais os postos de saúde, as farmácias e também trazer em harmonia com a Câmara dos Vereadores projetos que possam beneficiar a população num todo na área de saúde. É o programa de saúde da família colocar mais agentes de saúde nas ruas e atender um pouco mais nas áreas rurais que estão descobertas. Nós temos aí a fazenda Rancho Alegre, temos ali a linha do Caju, que hoje está descoberto do programa de saúde da família. E queremos também trabalhar, eu respondendo a pergunta da moradora sobre a infraestrutura, nós queremos trabalhar também na atuação de recuperação de estrada, ponte dentro do município, fazer o trabalho de tapa-buraco, de calçamento da cidade, limpeza, higienização da cidade, coleta de lixo adequada. Então, esses são os pontos críticos que hoje o município está atravessando. Com vários prefeitos que já passaram no município, nós tivemos a infelicidade de hoje chegar ao ponto de não termos nem a coleta de lixo adequada, mas as taxas de cobrança de lixo vêm todo ano para o morador. E a gente quer trabalhar em cima de reduzir essas taxas ou eliminar as taxas de cobrança de lixo, mas em cima de economia na nova gestão, economia no corte de gasto do município. Podemos entregar mais serviço à população, fazer mais e com menos recursos, a gente vai poder economizar dentro da nossa gestão, que são seis meses daqui até dezembro. Quem assumir não vai poder fazer muito, mas o que fizer vai deixar preparado o município para quem ganhar na eleição de outubro de 2024 vai assumir em janeiro de 2025, vai ficar até 2029. Então, quem pegar essa gestão já vai pegar o município em andamento de melhorias para a população do município de Candês. Candidato, o senhor está cursando gestão pública. Como é que o senhor pretende montar o seu governo no caso de ser eleito? Nós vamos trabalhar com o novo secretariado. Vamos fazer... Qual é o principal critério? Nós queremos trabalhar em cima de situações hoje que o município, a demanda do município é grande. Então, vamos eleger quais são as prioridades dentro do município e, em parceria com a comunidade, vamos administrar o pouco que a gente... o tempo que a gente vai aproveitar desses seis meses, o pouco que a gente puder fazer vai de encontro com a necessidade da população. Tem outra situação que eu quero levar para dentro do município. Um parque industrial para que a gente possa aproveitar a soja que é produzida dentro do município de Candês, colocar lá uma fábrica de... De que forma? Dando incentivos? Incentivos de 20 anos para as empresas que forem plantar lá... Você já faz parte do plano de governo, senhor? Do plano de governo. Candidato, infelizmente o tempo acabou. Eu tenho 30 segundos para o senhor se dirigir ao eleitor de Candês, que acompanha a bande em todo o estado de Rondônia. E agradeço pela vinda. Quero agradecer pela oportunidade e pedir o voto dos moradores de Candês e Jamari. Vote no 35, Paulo Cadillac, para mudar realmente a situação do município de Candês e Jamari. 15 segundos. Se quiser usar aí, qual o número do senhor? Pode repetir. Paulo Cadillac, número 35. Vote na mudança. Eu sou a mudança. Eu preciso que você acredite para que a gente possa trabalhar mais por vocês. A oportunidade é única. Perfeito. Obrigado, candidato, mais uma vez pela vinda conosco, abrindo a rodada de entrevistas. A gente segue ao longo da semana recebendo os três candidatos à prefeitura do município de Candês e Jamari, porque eleições 2024 no Tanahonda Visão TV. E a Rondônia Visão TV é bande em todo o estado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti